Eu tive que dar um voto de credibilidade, mesmo sendo homeopata, e foi a melhor e a maior viagem que eu fiz em relação ao futuro. Mas, em um determinado momento, eu tinha uma Weimarãnia, entre 5 e 7 anos, ela desenvolveu uma insuficiência renal crônica, irreversível, e, por ocasião, conheci os florais através de um amigo, terapeuta, e ele falou, Dani, olha, como a gente não tem células-tronco ainda, isso era em 2003, não tínhamos disponível célula-tronco, ele falou assim, olha, eu acho que nada é melhor do que você fornecer a informação que esse rim está perdendo, então, o que você acha? Vamos experimentar. Eu falei, mas não conheço, não sei como é, e assim, eu tive que dar um voto de credibilidade, né? Mesmo sendo homeopata, e foi a melhor e a maior viagem que eu fiz em relação ao futuro. Porque, menos de alguns anos, menos de 3, 4 anos, eu acabei entrando no mestrado em engenharia biomédica, e tive acesso a todas essas informações, e realmente são informações científicas mensuráveis, né? Nós temos, hoje, vários equipamentos que podem mensurar que não é um milagre, não ocorreu ao acaso, não ocorreu realmente porque tem gotinhas mágicas ali. O fato é que essa cachorrinha minha viveu até os 15 anos, né? De 5, 6 anos, com um quadro de insuficiência renal crônica progressiva, sem perspectiva de vida, e, realmente, ela teve uma qualidade de vida e, praticamente, os ultrassons que nós fomos fazendo, né, no acompanhamento, não acusava mais. Ele regenerou e a imagem estava clara, que, realmente, o órgão parecia ter sido transplantado. É incrível isso. Sim, sem dúvida. Nós ficamos com uma confiança tremenda, porque, é o que eu digo, eu sempre falo para os meus alunos, para os meus estagiários, vocês vivenciando, né, utilizando os produtos e sabendo como são os efeitos, quão rápido são, vocês vão ficar muito mais confiantes, inclusive, de prescrever para os pets. Ah, tem casos lindos. Toda semana, quando eu atendo um caso novo, é impossível não agregar ao tratamento, é impossível não pensar no benefício e na rapidez, né? Nós sabemos que qualquer espécie vai responder bem às frequências, porque somos todos seres energéticos. Às vezes, as minhas alunas postam lá, né, no Instagram, aí eu olho e falo assim, nossa, mas foi eu que disse isso mesmo, né? Assim, somos todos seres energéticos e não podia ser diferente com os animais. Às vezes, eu olho e me surpreendo com algumas coisas e falo, é, realmente, somos todos seres energéticos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL